Foi uma parceria acadêmica uns 10 anos atrás, um projeto do CNPq, um convite para visitar a nossa universidade, uma extrema disciplina, que foi o início dessa interação. O professor Casati acabou não vindo na época, indicou o professor Morsell, que depois estabeleceu uma parceria com o Newcastle, que está sendo muito frutífera. A parceria com a Universidade de Trento continuou, quando o professor Casati foi para a Itália, foi para a Universidade de Trento, saiu do HP, e quando nós conseguimos emplacar um projeto europeu de mobilidade, se estreitou bastante, na medida em que eu enviei vários alunos para fazer estágios lá e trabalhar em projetos nessa parceria. Ao final desse projeto veio um professor italiano, o professor Vincenzo, lá da Universidade de Trento, e com ele nós preparamos um projeto para dar continuidade à parceria nesse edital de internacionalização da FAPERX. Então nós continuamos buscando formas de suporte para continuar a parceria em termos de pesquisas acadêmicas e temas de comum interesse para continuar interagindo, que é o foco de pesquisa. Eu entendo assim que uma parceria com uma instituição estrangeira, ela permite que os alunos de pós-graduação, fundamentalmente, tenham uma vivência no exterior que enriquece muito, tanto culturalmente como em termos de vivência em um centro de pesquisa de primeira linha, como também motiva muito os alunos em ir desenvolvendo as suas pesquisas. O que eu tenho observado nos últimos cinco anos, que é o período que eu tenho tido alunos que têm feito sistematicamente estágio no exterior, é que eles têm amadurecido pelo ponto de vista de pesquisa, têm se tornado pessoas mais críticas, com uma visão de mundo um pouco mais abrangente, o que permite que as suas pesquisas acabem tendo melhor qualidade na condução e nos resultados obtidos. Além de uma interação internacional, sempre possibilita a busca de novas oportunidades de pesquisa e nós temos tido felizes em conseguir apoio de agências nacionais e internacionais nessa passagem.